Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tales Leandro aqui do canal Vou Descobrir, aquele canal que fala tudo o que envolve o YouTube, como funciona a monetização, quanto ganha aquele YouTuber, dicas pra você começar e manter aquele canal, também tem curiosidades e novidades sobre o YouTube. Então aqui você encontra tudo mesmo o que envolve o YouTube. Então já começa aí se inscrevendo pra você não perder nada. Hoje nós vamos analisar um canal, tá pessoal? Eu terei recentemente aí 60 mil inscritos, e meu canal tem um ano certinho. Então nós vamos analisar mais um canal aí e no finalzinho eu vou deixar aquela dica esperta pra vocês aí, pra você montar um canal, começar e ganhar um dinheiro com o YouTube também. Então fica até o finalzinho aí pra você não perder essas dicas. E claro, já começa também, pessoal, me seguir aqui nas minhas outras redes sociais e também nos meus outros canais, eu tenho 3 canais no YouTube. Bora lá, vamos ver quem é o escolhido de hoje? Augusto Rocha. Isso mesmo, pessoal, atualização, hein, pessoal? Me pediram muito a atualização do canal dele porque já faz aí um tempinho que eu fiz, mais de 6 meses que eu fiz o vídeo sobre ele. Então, inclusive, nesse vídeo aqui, no finalzinho, sabe aqueles últimos 20 segundos do vídeo? Aquela tela final onde eu deixo sugestões pra vocês de vídeo? Vou deixar o primeiro vídeo que eu fiz sobre ele, pode ser? Aí você corre lá no finalzinho desse vídeo e compara qual foi a evolução do canal dele desde quando eu postei o primeiro vídeo, pode ser? Então bora lá, vamos atualizar o vídeo sobre o canal dele. Ele tá com 143 mil inscritos hoje, 792 vídeos, teve aí 14 milhões de visualizações até hoje com o canal, o último vídeo postado foi a 15 horas, já teve aí quase 5 mil visualizações e o mais famoso foi de 3 anos atrás com 1 milhão e 200 mil visualizações. Muita, né? Aqui, pessoal, eu tô vendo que ele conseguiu 3 mil novos inscritos nos últimos 30 dias e teve aí 578... Vamos arredondar, ó, 579 mil visualizações. Pessoal, como que eu vou fazer essa continha? Lembrando, eu tenho 3 canais monetizados. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a conta exatamente como o YouTube faz pra pagar qualquer pessoa aqui dentro da plataforma, tá? Bora lá, tem que jogar esse valor então na calculadora, 579 mil. 579 mil visualizações. O que que acontece? Como que o YouTube paga, pessoal? Primeira coisa, ele vai dividir isso aqui por mil, tá? Vai dividir por mil porque o YouTube paga a cada mil visualizações um certo valor. É chamado de RPM, né? Isso é chamado de RPM, receita por mil, ou seja, quanto ele paga pra cada mil visualizações. Agora é hora de multiplicar por esse RPM. Só que antes eu preciso te explicar o que que é esse RPM. Pessoal, como ele funciona? Ele é variável. O que que seria isso? Não tem um valor fixo. Diferente de outras plataformas que tem valor fixo pra cada mil visualizações, o YouTube não tem valor fixo pra vídeos longos. O que que ele faz? Ele te paga conforme o seu conteúdo é procurado. Digamos assim, se é um conteúdo específico que só você cria, então ele é bem valorizado. Se é um conteúdo que muitas pessoas criam, por exemplo, vlogs, lives de jogos, de games, né? Isso paga bem pouco. Paga lá no mínimo, que é perto dos 50 centavos de dólar, que é o mínimo que eu acredito que o YouTube paga. E se é um conteúdo muito raro, tipo finanças, costuma pagar 2, 3, 4 dólares, aí dependendo do vídeo, nem sempre é igual. Isso muda de vídeo pra vídeo. Tem vídeo que você vai ganhar 50 centavos, tem vídeo que você vai ganhar 4 dólares por mil visualizações naquele vídeo. Então aí, quando faz aquela média, né? A média mensal em todos os seus vídeos, em todas as suas visualizações, o YouTube te mostra dentro da plataforma quanto você tá ganhando de RPM. E eu vou mostrar esse valor dentro do meu canal pra vocês entenderem melhor quanto eu tô ganhando. E claro, vamos lá rapidinho aqui, ó, no meu canal. Antes de eu mostrar pra vocês, eu quero te falar o quê? Se você quer ganhar dinheiro com o YouTube também, aqui é o lugar certo. Já começa se inscrevendo, né? Pra você não perder nada. Eu tenho muita dica boa aqui. Shorts aqui, eu tenho um monte que fala sobre o quanto o YouTube tá pagando, como ele faz pra pagar, como você faz pra monetizar o seu canal. Então tem várias dicas. E também tem uma playlist de vídeos longos que fala sobre isso, que ajuda muito. Outra coisa, como eu vou mostrar meu estúdio pra vocês e ninguém gosta de fazer isso, eu vou te pedir uma coisa. Deixa o like. Tá valendo o like, me ajuda muito. E aí, já tá valendo o like, porque só de mostrar o estúdio, ninguém vai... Ninguém gosta, pessoal. Eu tô te falando, ninguém gosta mesmo de mostrar. Vou clicar aqui agora e vou mostrar pra vocês, ó. Análise, você tem que ver análise. Só aparece pra quem tem canal monetizado, tá? Análise, depois aqui em cima em receita. Isso aqui, ó, só aparece pra quem tem canal monetizado. Vai descer um pouquinho. Tá aqui, ó. Performance do conteúdo dos últimos 28 dias. Receita por cada mil visualizações, né, que é o RPM, 79 centavos de dólar. É o que eu tô recebendo, tá? Então, pra cada mil visualizações, a minha média ficou em 79 centavos. Vamos jogar esse valor aqui, né, lembrando que não quer dizer que seja exatamente igual. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é um valor real isso aqui. Vocês estão vendo que é um valor que o YouTube paga. Multiplicando aqui, vai dar 457 dólares, tá, pessoal? Dólares. O dólar hoje tá 5,06 vezes 5,06. Deu aí 2.314 reais. Como é um valor pequeno, pessoal, não vai ter muita incidência de imposto. Vai pagar só a conversão de câmbio, uma taxinha lá nos Estados Unidos antes de mandar pro Brasil esse aqui em dólar e um pouquinho de IOF. Então, ainda vai sobrar uns 2,200 pra ele ali tranquilamente, tá bom? Gostei muito de atualizar o canal deles. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aquele like pra me ajudar a divulgar bastante esse vídeo. Deixa nos comentários também qualquer dica que você tiver de canal que você quer ver por aqui. Beleza? E não esquece, na tela final agora, nos últimos 20 segundos desse vídeo aqui, vou deixar como sugestão lá o primeiro vídeo que eu fiz sobre ele. corre lá agora. Já assiste esse vídeo também pra você comparar qual foi a evolução dele aí. Um pouco mais de 6 meses, digamos assim, que eu gravei o primeiro vídeo. Beleza? Muito obrigado. Agora que o vídeo tá acabando, não esquecem, pessoal. Já começa a me seguir. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nada. Igual eu falei, eu tenho dicas aí muito boas pra vocês. Vou falar agora. Antes, corre aqui na capa do meu canal, ó, e já me segue nas minhas outras redes sociais e também nos meus outros dois canais, hein? Já corre lá, tá tudo aqui na minha capa. Beleza? Então vamos lá. O que eu tenho pra falar pra vocês aí de dica pra você criar um canal e começar a ganhar dinheiro com o YouTube também, pessoal? Não perca tempo, hein? Vem aqui, ó, nas minhas playlists aqui, ó, playlists, e procura por essa aqui que é onde eu deixo as dicas, hein? Direto eu tô atualizando ela. Então eu tô sempre postando novidades. Você vai procurar por essa aqui, ó. Vai passando pra frente. Até chegar nessa aqui que tá escrito guia, essa aqui, ó, guia para novos YouTubers. Tá? É o meu guia. São vídeos gratuitos com várias dicas que eu apliquei aqui no meu canal. Então já tá atualmente aí com 46 vídeos, mas tô sempre atualizando. Aqui ensina tudo. Desde como criar um canal do zero, como você faz pra monetizar mais rápido, como você faz pra não tomar copyright quando você coloca aquela música de um artista. Então aqui tem tudo. Onde eu indico, né, você abrir a conta do banco, quanto eu ganhei aí nos meses que eu tive aí o canal, desde quando eu abri, faz um ano que eu abri o canal. Então tá tudo aqui. Tudo que vocês precisam saber tá aqui. E qualquer outra dúvida que você tiver é só deixar nos comentários que eu vou te responder assim que possível. Beleza? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Pessoal, assiste mais um vídeo que eu vou deixar aqui na tela final. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho